Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast da IGEN, já temos alguém a rir-se, foda-se, esta manhã nem sequer começou, caralho. Aliás, não, é o episódio zero. Ainda não estamos preparados para dizer que este é o episódio número um. É o piloto. É o piloto. Vamos fazer um campanço e esperar para o piloto parar. Pronto. Isto vai ser ainda um teste para a IGN. É o nosso primeiro podcast. Eu vou ser o moderador. O meu nome é André Henriquez e estou acompanhado com... O Aníbal Gonçalves. E o Pedro Ferreira. Que fazem. Fala-lhes, não fazem um caralho. O que é que nós fazemos? Não sei. Isto está a correr muito mal. O que é que nós fazemos? Eu sou o... O que é que eu sou? Dizem que sou editor, não sei, mas eu não... Sim, pronto. É o editor-chefe. E eu, o produtor de conteúdos. O produtor de conteúdos. E eu, o puto. What the fuck, não é? Foi como a outra disse. Pronto. Isto ainda é um pequeno teste, mas vamos falar de notícias semanais. O podcast vai para o ar todas as sextas-feiras à tarde, muito possivelmente, em formato vídeo na nossa página. E chega apenas ao iTunes e aos podcasts do Android segunda-feira. Ou seja, se quiserem ouvir em primeira mão, o melhor é estarem atentos de tarde de sexta-feira e ao nosso conteúdo. E vamos começar já por uma das grandes bombas de ontem, se calhar. Foi a maior de ontem. Que não é uma notícia. Que não é uma notícia, que é um rumor, exato. Que é a saída, ou neste caso, a possível saída do Kojima da Konami. É assim, daqui dos três, acho que o maior fanboy é aqui o Aníbal. Sim, vai sombrar para mim. Sim, Sombra de Dúvidas. Também é o mais velho, por isso. É o único que se calhar ainda estava... Já tinha idade para jogar o primeiro. E já o entrevistou, não é verdade? Ah, já o entrevistou, pensei. Ah, eu tinha a capa toda assinada pelo Kojima e o caraca. Que é isto? E queres saber o quê? O que é que eu acho da saída de Kojima? Tu ontem estavas aí com pompons e o caraca. A festejar? Claro. Não, longe disso. É uma boa notícia, no sentido em que vai obrigar Kojima a fazer outra coisa qualquer que não seja Metal Gear. Por outro lado, para fãs de Metal Gear, como é o meu caso, é um mugro no estômago. Sim, mas a questão aqui é que o comunicado pela Konami disse que ele iria estar a continuar, neste caso, iria estar a ajudar nos projetos. Sim, pelo menos até 1 de setembro, quando sai o Fanta Point. Exato. Porque isto é que é a parte estranha da notícia. Não, e não é só essa a parte estranha. A parte estranha é que, além disso, ele já tinha anunciado que estava a produzir o Silent Hill. Não, ele já tinha dito que iria abandonar definitivamente a série Metal Gear. Só que uma coisa é ter um Metal Gear onde o Kojima não seja o produtor principal, mas a supervisiona, o trabalho da franquia. Outra coisa é o Kojima fora da Konami, ou seja, completamente desligado do Metal Gear. Isso significaria que também teria desligado Silent Hill, isso também é outra grande questão que se põe, porque o P.I. é da Konami. Sim, o P.I. é da Konami. Para já ainda só está confirmado que o PS4, mas sim, o P.I. é da Konami. Sim, o PS4 pagou o PT, não sei se estaria disponível para pagar a distribuição do jogo, a publicação, e aí seria exclusivo pela Season 4. Mas o que é que também levou a esta notícia? É que, assim, verdade seja dita, ele desde o 3 que diz que este é o meu último Metal Gear. E agora estamos no 5º, ou seja, são dois jogos depois. É, Konami não o deixa, não é? Fazer outra coisa que não seja Metal Gear. Não sei, acredito, eu fiz dessa pergunta quando entrevistei aqui há uns tempos, se ele gostaria de fazer outra coisa qualquer diferente, e ele disse-me, existe o Kojima produtor e existe o Kojima funcionário da Konami. O Kojima produtor preferia, gostava de fazer outra coisa, claro, o Kojima funcionário da Konami quer o bem das séries da Konami. Por isso é que Silent Hill se fazia sentido, porque ao mesmo tempo é uma boa forma de convencer a Konami, ok, ou seja, deixa-me só supervisionar um novo Metal Gear e eu posso fazer outra grande franquia da Konami, que seria Silent Hill. E essa outra parte engraçada, depois dos desenvolvimentos também, um bocado dos rumores que se criaram, que veio uma fonte anónima dizer que este seria o último trabalho do Kojima na Konami, ou seja, ele neste momento deixava de estar nos quadros da Konami e passava a ser apenas uma pessoa contratada até o final do Metal Gear Solid, ou seja, é um ponto final, segundo o recente, então o ponto final é no Metal Gear Solid 5. Exato, mas é que Metal Gear Solid sai em setembro, e depois logo a seguir tens o Silent Hill que ele supostamente está a produzir também. Exatamente, mas ele está a produzir, não é uma coisa já final. Não, mas isto está fechado, porque o próprio Norman Reedus, depois que o trata-se um ato, tens de pagar um baluro, tipo... Não, e para envolveres o Guilherme del Toro. Sim, claro, mas o próprio Norman Reedus, eu lembro-me de fazer uma notícia que ele disse que grande parte já estava feito e nós ainda não tínhamos visto o pior daquilo que foi feito, o pior no sentido mais, imagino que mais grotesco ou assustador. Sim, mais grotesco. Ou seja, o projeto está em bem andamento. Não sei até que ponto estará produzido ou não, mas está a andar. Sim, para eles lançarem algo como o PT, presumo que... Mas isto, não há uma notícia confirmada oficialmente pela Konami, claro, o que lançou o rumor todo foi, o ponto que estavas a tocar, que a Konami lançou a lista de executivos e faltava lá o nome do Kojima, e depois o GAF, que é o portal mundial da internet dedicado a videojogos, foi lá a descobrir os detalhes que faltavam ao nome do Kojima, o Hideo Kojima Game, no site oficial e na conta do Twitter, a própria conta do Twitter pediu aos utilizadores... Sim, mas mesmo como nós pusemos no site aquela própria imagem de todas as capas do Metal Gear, quer seja do SYNC, quer seja do Ground Zeroes, quer seja do Collection, em que todas diziam a Hideo Kojima Production, todas elas retiraram o nome que estava lá presente. E é algo estranho. Aliás, a notícia faz-me lembrar muito aquela do Crash Bandicoot, quando as pessoas começaram a questionar se, de facto, a franquia não tinha sido comprada pela Sony, porque tu ias à Activision e não vias nada do que era Crash Bandicoot. Siga-se ainda hoje, é um bocadinho certo. Sim. Eu acho que o Crash está na Activision, quer dizer, pelo menos é a única, a última... Sim, a última vez que nós sabemos de alguma coisa do Crash foi na Activision. Ainda ninguém confirmou, ou mesmo desmentiu, se de facto a Sony possui a franquia ou não. Para concluir a história do Metal Gear, Metal Gear sem Kojima nunca vai ser a mesma coisa, não significa que seja mau, como é óbvio, ninguém é substituível, simplesmente há pessoas mais difíceis de substituir que outras, e a Kojima é de longe um dos mais difíceis de substituir. Já pelo trabalho todo já é feito. Não, é só isso, é o Deus, supostamente, não é? Ah, sim, sim, sim. Tu idolatras como Deus dos videojogos, Jesus. Eu percebo, não, é assim, está envolvido desde o início da série, a série é fruto dele, é o bebê dele, praticamente, mas também percebo que sejam, pá, eu não sei quando é que saiu o primeiro, não faço ideia, mas presumo que já sejam mais de 15 anos, talvez? Na altura da primeira, sim, mais de 15 anos, na altura da primeira Playstation. Sim, sim, foi na primeira. Sim, 99, pra isso. Pronto, 15 anos evoluídos com a mesma personagem, a mesma história, a mesma história, que não é a mesma história, mas desenvolver a mesma história, ainda por cima, Metal Gear tem uma das histórias mais complexas. Sim, ninguém percebe, mas não é assim. Esquece. Não dá mesmo pra perceber nada. É absurdo. Completamente absurdo. Mesmo pós-faz é difícil, mesmo depois de ver aqueles segmentos de vídeos que faz mais dedicados, preparam, que tentam explicar a cronologia direitinho, todos os eventos, há sempre coisas que escapam. Eu acho que nem eles sabem, esses que fizeram essa cronologia nem sabem. Sim, acho que o Kogima chega a um ponto de deixar tantos ganchos pelo caminho que depois... Exato. Muitas perguntas quando se pega. Vamos passar ao próximo tema, que é mais para o Pedro, que ele tem sido o que sempre. Ah sim, tu é que foste ao... Que é a Liga Playstation. Foste ao melhor estádio do mundo. Isto também é um ponto de discórdia aqui, mas como é um tema muito sensível em Portugal, é melhor não tocarmos demasiado. Exatamente. Como assim? O futebol. O futebol é de longe, um dos pontos mais sensíveis aqui cá em Portugal. Sim, mas não é futebol, é Benfica, é diferente. Pois, exato. É exatamente esse o problema. Vamos aí. Futebol. Bem, eu não quero alimentar as vossas discussões e intrigas. Que discussões? Até outro, mas... Braga! Exatamente. Braga! Braga! Não se esqueçam hoje às oito e meia. Ou jogo da Braga, quem quiser sintonizar a televisão. Quem quiser ver futebol. Sintonizar a televisão. Sim, sintonizar a televisão ou então usar daqueles sites. Não interessa. Ora bem, sobre a Liga Playstation. Não é uma coisa nova, é uma coisa nova em Portugal, mas ela já tinha sido anunciada... Em Espanha. Em Espanha, sim, conheces. Já sabíamos mais ou menos o que seria, o que esperar. Alguns detalhes que eu gostei particularmente é que eles fizeram uso um bocado daquilo que é o slogan da Playstation. Que é, isto é para os jogadores e não exclui nenhum tipo de jogador, nem nenhum tipo de pessoa que tenha mais skills para jogar e criaram várias ligas. Ou seja, o teu nível vai ser consoante àquilo que tu jogas. Mas vai ser posto numa determinada liga, que eles até falaram de liga bronze, brateada e ouro. E que dentro dessas ligas as pessoas vão poder ganhar um prémio. Embora, claro, que se tiveres uma liga superior ganhares um prémio maior. Um prémio maior, sim. Ou seja, dá uma oportunidade a todos os jogadores de poderem conquistar qualquer coisa. Mas então funciona tipo o quê? Tipo os rankings de League of Legends, etc? Um pouco disso, sim, sim. Eles vão buscar o teu perfil principalmente num jogo em que tu te registares. E vão... Vão ver o teu QDA? Vão ver... Sim, mais ou menos. Eles falaram nos troféus. É um dos pontos... Sério? Sim. Um dos pontos que eles vão buscar foram os troféus. Então, mas eu posso ser um jogador muito bom e ter poucos troféus. Exatamente. Mas isso depois vai alimentado com o teu matchmaking que vais fazendo. Ou seja, aquilo vai-se ainda alimentando através do matchmaking. Ah, ok. Então depois, inicialmente, começas nunca devido aos troféus, mas depois podes evoluir ou diminuir. Está bem, já percebido. Outra coisa que também é... Por exemplo, se pegarmos um bocado no Fifa, vamos fazer aqui um... Eu sei que o Aníbal não joga nada e provavelmente eu ficaria em uma liga superior. Mas poderia acontecer de o Aníbal me ganhar um jogo. Tsss... Tsss... Podia acontecer. Fica gravado. Podia, mas não podia. O gajo que perde contra uma pitch. Exatamente. Perdão, queres responder? Não, não. Ele aguarda para o da Nintendo. Ele está na idade de precisar desse tipo de reforços. Acontei-se que se ele ganhesse um jogo, os pontos conquistados para o ranking geral, depois existe um ranking geral que é onde provavelmente serão... Que é feito por temporadas, a primeira temporada já começou, acaba no dia 28 de Junho. Esse ranking é alimentado por pontos que vais conquistando no matchmaking, nos torneios que ganhas, etc. Acontei-se que se ele me ganhar no jogo, e eles estivermos, imaginemos, num ranking superior, imagina dois rankings, ele está no bronze e no ouro. Se ele me ganhar no jogo, ele vai ganhar uma quantidade de pontos maior. Maior, claro. Ou seja, dá-te aquela cena de, aquela cena de, ganhei uma pessoa e tal, melhor, não sei o quê, ganhei mais uns pontos e tal. Ou seja, vais subir mais no ranking porque tens um matchmaking diferente. Ah, eu quero que me considerem muito mal de início. Claro, que assim consegues subir muito mais rápido. Claro, claro, eu quero que me considerem muito mais assim. Ou ficas mesmo lá em baixo. Se calhar é isso que vai acontecer, não é? É possível. E no fim, no final, existe um, no final da temporada existem prémios até o décimo classificado, em que o primeiro prémio, e eu acho que é um prémio bastante generoso, que são mil euros em conteúdo, ou seja, para gastar na PSN e um ano de plus. O segundo classificado ganha metade do prémio, são mil euros em todos. Há prémios para vários jogos, suponho, não é? Sim, sim, sim. Então, espera aí. A única coisa que não foi explicada, e isto que me faz um bocado confusão, não foi muito bem explicada, é se este ranking total, se é um englobulado de jogos. Claro, se é um ranking para cada jogo. Exatamente. Isso aí quero dizer, mas eu acho que penso que são de todos os jogos. Pelo menos como está disposto na página da Playstation, o ranking em geral. Os jogos aparecem a um lado e aparece um ranking ao lado com pontuação. Não especifica o jogo, não especifica nada. Ou seja, eu penso que esse ranking seja para todos os jogos. Quer todos os jogos drag e bola, quer jogos FIFA, quer jogos PES, quer jogos drive club. Ou seja, praticamente estaria em vantagem que possuísse todos os jogos. Não. Não, não. Sim. Ou seria sempre injusto. Enquanto estou a jogar FIFA, posso estar a jogar Mortal Kombat. Ou seja, eu estou a ganhar 5 pontos e estás a ganhar 5 pontos na mesma altura. Agora, se me dissesse que um jogo de FIFA demora mais que o Mortal Kombat, que é um dos jogos que em princípio estará na Playstation. Eles puseram lá a imagem. Sim, sim, no lançamento vai estar. Claro que eu tenho mais vantagem porque se calhar consigo fazer mais jogos de Mortal Kombat do que tudo FIFA. Numa hora. Ou mesmo se quiseres pegar no NBA, no 2K15, que é um dos jogos que vai lá estar, demora muito mais um jogo de NBA que um jogo de futebol. E estamos todos de acordo. Pelo menos virtualmente. Aí já não sei como é que eles fazem a distribuição de pontos e eu sinceramente experimentei lá. Já tenho um jogo feito nessa liga Playstation. Foi um dos primeiros jogos que foi feito lá no evento. Perdi. Penaltis. Não, não, perdi. Em penaltis. Ou seja, tenho 0 pontos e não estou em vantagem nenhuma. Perdei-te em penaltis? Em penaltis, sim. Estavas a jogar com o Braga. Só pode? Não, não. Estava a jogar com o Manchester United. Claro. Contra o Dortmund. Como é que não escolheste o Braga? Como é que não escolhi o Braga? Porque se calhar o Braga contra o Dortmund. Jesus, nunca mais saía de lá. O Manchester foi a mesma coisa, mas vale ter jogado com o Amor. É mais rápido. É mais rápido. É mais rápido. Exato. Não, não fazia. Foi logo eliminado. O que é que era a eliminar? Ah, ok. Que é como vão funcionar os torneios. Ou seja, até já há um torneio hoje que é eliminado. É a single elimination? Há vários torneios que vão sendo organizados fora do campeonato. Não sei, depois tu deve ganhar uma pontuação maior ou ganhar o torneio. Mas o ranking é feito de matchmaking. Sim. Vás ganhando pontos toda a semana. E tens vários torneios durante principalmente o fim de semana. Acho que já tens três para FIFA, para PES. Não sei se três para Dragon Ball, mas acho que sim. Que é um sexta, sábado e domingo. Eu sabia que havia Dragon Ball. Deixa-me só dizer umas coisas sobre isto. Em primeiro lugar, a questão do isto é para todos. Claro, o PlayStation é uma marca mainstream principalmente. Por isso que quisesse englobar isso. Sim. Teria sempre escolher esse como bandeira de marketing. Claro. Isto é para todos os jogadores, blá blá blá. Depois, o multigaming acho importantíssimo que seja uma tabela para cada jogo. Senão, isto de repente não faz grande sentido e claro. Pois, a questão é mesmo essa. Eu também não... Não é a entrada dos esportes na cena das consolas, longe disso. Os fighting games já há muito tempo que ocupam uma cena importante dos esportes para as consolas. Mas é uma aposta forte de um dos gigantes. Pronto, sem investir nesta parte que é o futuro. Pode ser o começo. Nós daqui a 20 anos vamos estar a falar de tudo é tudo competitivo. Infelizmente, vai. Sempre haver aquela aventura single player, mas vai ser fundamentalmente competitivo quando caminhar. Os esportes começam a integrar o Twitch, começam a integrar o Livestream, começam a... Quando caminhámos todos para um ambiente definitivamente persistente nas principais plataformas. E não tenho mais nada a dizer sobre este assunto. Não sei se queres acrescentar alguma coisa. Acrescentar é tudo. Não há assim mais grande coisa para acrescentar, a não ser que... A única coisa que eu tinha a acrescentar era como é que foi possível tu irees a Lisboa para perder um jogo em penaltis. É aquele estádio, é aquele estádio... É! O Biscote da Beleza. Sim, sim, sim. Aqueles estádios com grandes más recordações. Por mais que estivesse particularmente bonito. Exatamente. O Estádio da Luz não costuma estar tão bonito adornado pelas cores da Playstation. Mas adiante. Outro ponto. Bem visto. Continua. Terceiro ponto. O adiamento do Uncharted. Sim. Eu joguei os três, mas não queria falar disto. Sim. O Uncharted, apesar de tudo, é uma notícia da semana passada, não é desta semana, mas dada a importância da mesma, acho que é melhor cobrirmos esta bomba. Porque agora, neste momento, eu só me recordo... Foi The Order, que não teve assim muito boas notas, apesar de nós termos dado um 8.2 e se calhar a maioria de nós concordar que o que se diz não faz uso ao jogo, mas verdade seja dita, era o jogo que toda a gente aguardava, era o jogo que toda a gente esperava. Quantas vezes eu vi na internet, ou mesmo a falar com colegas meus, que, ah, vou esperar para comprar a consola quando sair o Uncharted. Neste momento, só me recordo da saída do melhor jogo do mundo, que vai ser dia 25. Bloodborne, de reais, não me recordo mais nada. E é o grande exclusivo que eu passei para este ano, assim de repente. Pois é, é questão mesmo dessa. Seria o Uncharted, agora passa a ser o Bloodborne. O Uncharted eu nunca acreditei, eu nunca acreditei que o Uncharted... Sim, eu também não. Ah, exato, e fica já dito, eu não acredito que o Zelda saia. Sim, sim, eu também tenho algumas dúvidas, mas este aqui não acreditava mesmo. Aliás, eu até vou-vos fazer uma pergunta que não estou... Deve-me completamente uma branca, o Tomb Raider. Sai este ano? Sai este ano, sai este ano. Aliás, neste momento, provavelmente o maior catálogo é o da Xbox. Com o Halo. Que é o Halo, o... O de Lançamentos, não é? Porque eles também adiaram Quantum Break. Sim, adiaram Quantum Break. Sim, esse seria o ponto para onde a Playstation poderia pegar. Ou seja, ok, nós adiámos o Uncharted e eles adiaram Quantum Break... Sim, mas a questão é, eles adiam Quantum Break e tu adias um Uncharted... São de pesos diferentes. Sim, sim, sim. É o menino da Playstation e o menino da Xbox é o Halo. O Halo, sim. Não, é uma nova API, nunca sabes não. Exato, é diferente. Exato, mas tem dado as indicações, pelo menos tenho gostado bastante de ver o Quantum Break. Se calhar seria, na minha opinião, o jogo da Xbox que eu mais estaria à espera para 2015. A par do Tomb Raider, mas o Tomb Raider também é um exclusivo limitado. Estão a pensar no remaster do Alan Wake, que também é da Remedy. Ah, sim, sim. Compensar os jogadores pelo adiamento do Classroom. Que não seria a mesma coisa, claro. Talvez a Playstation faça a mesma coisa com a coleção do Uncharted na PS4. Hum, sim, provável. Será? Mas isso já foi listado, supostamente. Não estranhava nada. Nós já noticiamos isso. Foi listado uma suposta Uncharted Collection. A questão, agora é que me recordei, porque estamos a falar de, falamos de Tomb Raider, que supostamente iria ser multi-platforma e depois foi a bomba que foi ao dizerem que não, vai ser exclusivo, nem que seja temporário. Quem pagou a distribuição. Exatamente. Da Xbox. O Street Fighter sai este ano? Não. Não? Segundo aquelas camisolas. Não, sai das margens ações. Primeira-feira das margens ações. Hum. Ou seja... Não, parece que este ano não tem um... É o Bloodborne. A não ser o Bloodborne não tem como... Exclusivos, quer dizer. Sim, sim. Porque vamos ser um Minecraft. Vamos ser um Batman Witcher. Vai ser um... Estamos a falar da consola que mais vende no mundo. Em Portugal. Especialmente. Em Portugal, especialmente. Ou seja... Isto... É como tudo em todas as empresas. Isto fazendo uma boa campanha de marketing. Vendes consolas na mesma. Se queres tenham um Uncharted ou não. Acredito que sim. Que pessoas que estivessem à espera de um Uncharted para comprar a consola. Sim, acredito plenamente. Mas sinceramente eu acho que a Playstation, pelo menos em Portugal, não vai perder muito. Eu acho que a Uncharted é uma marca tão próxima do coração da Playstation. Que quem compra a consola para jogar a Uncharted são os verdadeiros fãs da Playstation. E esse vai comprar, não? A PS4. Sim. Tudo bem. Claro que vai vender mais consolas a Uncharted. Aquelas imagens todas bonitinhas. Parece realmente, efetivamente, nova geração. Coisa que o The Order também fez. Mas adiante. Raramente tu olhas para um jogo hoje em dia e dizes Epa, acabámos de dar um salto de geração. E eu me lembrava disso. Boa-de-boa. Sim, eu espero que sim. Boa-de-boa. Boa-de-boa. Não, opa. A verdadeira questão aqui é que é um menino da Playstation. E apesar de eu não acreditar, eles mostraram um segmento enorme de gameplay. 15 minutos foi... Aliás, eu mais facilmente acreditaria no adiamento de um Zelda do que de um Uncharted. Estava todo on-rails aquele segmento. Sim. Portanto, prova disso é que aquilo quando foi em direto teve um problema. Porque ele saiu do sítio onde era suposto. E caiu e depois aquilo... Saiu da zona que não estava animada. Sim, sim, sim. Isso já é demonstrativo. Ou seja, eu tenho muito... Nem sequer estava aquele segmento o jogo todo animado. Só tinha mesmo... E foi uma das coisas que me fez pensar que este jogo nunca em 2015 seria pronto. Mas... Faz The Uncharted, bom ter que esperar. Sim, sim, bom ter que esperar, certamente. Mas é que não foi só... Já não é a primeira vez que nós tivemos adiamento este ano. Não vai ser a última vez. Project Cars... O Amiibo do Mario. O Golden Amiibo. O Golden Amiibo. Umas semanas... É interessante que eu acho que todos os gamers... Eu sou sincero. Que é preferível esperar para ter um produto de qualidade. É isso. Exato. Porque assim, nós tivemos o exemplo do ano passado. O ano passado tivemos quatro jogos da Ubisoft. Três deles estavam... Prestavam mais tempo. Exato. Três deles estavam maus. Ou melhor, não digamos maus, mas incompletos ou com falta de trabalho. Falta de envolvimento. Não devemos dizer que o One T é um mau jogo porque não é. E a Division? A Division é para este ano. Ah, e a Division também? Ah, pronto. Outro jogo vai ser adiado de certeza absoluta. Ou então vai ser em condições. Não sei. Em condições. Neste momento a fazer aspas. Em condições, não é? As pessoas estão a ver. Claro. Então está um vídeo a passar. A não ser que estejam a ouvir pelo iTunes. É assim, é complicado. Não sei muito bem o que dizer. Porque eu de facto prefiro que haja um adiamento. Que haja uma espera por parte das pessoas. Mas também não é muito fácil. E eu tento ver do outro lado de quem está a fazer o jogo. Eu compreendo que a Sony, até por causa que é a Naughty Dog, seja mais compreensível. Ou seja, vocês têm o tempo que vocês precisarem para produzir o jogo. Aliás, a Sony deve ser a rainha da compreensão. Olha-se para o Last Guardian. Sim, sim, sim. Pronto. Eu já referi que vai acontecer qualquer coisa em dezembro. Ah, esqueçam. Dezembro deste ano. O que é que vai acontecer em dezembro deste ano? Hã? É Natal? Não, não, não. Bem, é Natal. Mas vai acontecer mais qualquer coisa. Em dezembro deste ano vai acontecer mais qualquer coisa. Acho que não. Não é Natal em dezembro. Ah, pois não. Não vai haver Natal. Pois não. Vai haver só... Fizeste-me lembrar. Não sei porquê. Por que eu te fiz lembrar de Star Wars? Caralho! Tu não te calas! Pronto, pessoal. É assim, é só um aviso. Eu estou mortinho que este podcast dura até dezembro só por causa de uma coisa. Para ele se calar. Eu estou farto. Todos os dias ele diz. Sabe o que é que vai acontecer em dezembro? Sim, sei, Aníl. Já é a décima vez hoje. Este podcast em dezembro é muito fácil. No primeiro podcast a seguir ao Star Wars... Vai ser um monólogo! Pois! Ele fala sózinho. Ele fala sózinho. Vai ser um monólogo. Mas pronto. Começa-se à parte. Sim. O que é que deixavas a falar? Estava a falar da Sonic, era a rainha da competência. Ah, é a rainha da competência. Sim, do Last Warriors. Com o Last Warriors. Foram registrar até pela terceira vez o nome do Last Warriors. Ah, já sei porque é que me lembrei. Porque este mês também vamos poder finalmente jogar a Final Fantasy XV. Que também é outro que estávamos à espera há 350 anos. Há 8 anos. Mas não estou à espera. Há mais tempo do que o Episódio VII. Há horas de lamento. Aliás, Final Fantasy XV é hoje. Sim, já podes comprar a Day One Edition e ir jogar. Ou, se não, vendes no Ebay por 30 euros ou 35 euros. Muito barato. Muito barato, claro que sim. Sim, é verdade. Dura mais que a do Ground Zeroes. Mas pronto. Não há de ser nada. Mas essa jogada do Last Guardian, que para mim, não acredito que a Sonic seja assim tão... Compensível. Tapadinha. Eles perderam registro. Exato. Espera pela E3. Isto é tudo para falar. Claro. Espera pela E3. 2020. Mas o Last Guardian se tivesse um público muito... Se as métricas da Sony dissessem que ele ia vender milhões de unidades... Ele já estava no mercado. Lamento aos fãs. Ou que mexem com ele sempre. É como o Shenmue. Toda a gente se quer o 3º, mas o 1º e o 2º não meteram nada. E o 3º, se as métricas eles dissessem que valia a pena... Já alguém tinha arranjado a maneira de fazer um Shenmue. Eu mesmo valo para o Crash Bandicoot. Sim, mas se formos por esse lado, então só o Game New Aller quer seguir. O All Five 1 e 2 venderam bem. Mas o Game New All tivemos essa conversa e... A Valve tem transitado progressivamente. Exatamente. Como uma produtora de videojogos para uma prestadora de serviços. Ou seja... E as pessoas custa-lhes a aceitar isso, claro. Porque eles quando fazem um jogo é quase sempre excelente. Claro que eu adorava. Se não é sempre excelente. E eu adorava ter um All Five 3, como é. Acho que toda a gente gostava de jogar um All Five 3. Não facilmente. Agora... Agora... A companhia mudou completamente. Eu curiosamente gosto mais de Portal do que de All Five. Eu também. Eu também gosto muito de Portal. Adoro All Five. E é um jogo que marcou principalmente a minha transição de consolas para PC. Foi sendo o All Five. E tudo o que surgiu é do All Five. Mas nem há episódio 3, aliás. All Five 2. Quanto mais All Five 3. Exato. Vamos mudar de assunto e passar para o próximo tópico. Se não vamos começar a alongar demais e ninguém tem paciência para nos ouvir. Claro que tem. Netflix. Netflix. Boa bomba. Boa bomba. Netflix. Queres fazer as ondas? Eu não... Não conheces o serviço. Eu sou sincero. É quase como a Steam. Eu não uso a Steam. Aliás, provavelmente... Eu sei que isto é uma calamidade para muitos... Mas eu não uso a Steam quase. A Steam? Ok. Não, não. Mesmo as Summer Sales e Winter Sales, ou o que é que seja... Eu não... Nunca... Winter Sales? Não. Winter is coming é daqui a bocadinho. Agora é só Netflix. É para o próximo mês. Está bem. Winter is coming for Netflix. Bem metido. É para o próximo mês. Winter... Is coming. Está a continuar a caminho, não é? Exatamente. Quer dizer... Também foi um trocadilho bom que a Electronic Arts fez com o Star Wars. The Spring is coming. Spring is coming. Mas por causa do Battlefront, não é? Exatamente. Mas não me lembro se está... Bruns. Estávamos a falar de Netflix. Bruns. O Game of Thrones é interessante porque o Netflix vai depender muito do tipo de conteúdos que vai ter disponível em Portugal. É uma mensalidade na serviço de inscrição. Sim, sim, sim. Por exemplo, o serviço da HBO, HBO GO, que vai fazer a estreia mundial em 170 países que nós não estamos incluídos. Do Game of Thrones. Se de repente estiver no Netflix e disponível aqui em Portugal... O grande problema... O HBO GO... O grande problema é que é uma coisa muito recente. Ainda não é nada. Ainda não é nada. Ainda não começou, não é? Certo. Ou seja, primeiro que tu penses que ela vai chegar a Portugal, muita coisa tem que acontecer. Muita coisa tem que mudar. Eu estava disponível para ver a estreia do Game of Thrones, juntamente com outras coisas. Acho que toda a gente, quem tem a possibilidade, está. Eu provavelmente não pagava. Eu também não. Mas também fechava uma série de chaves, não falava com ninguém porque o teste se pode... Pois esse é o problema. Depois ficas fora de uma huge conversation. É. Mas... Imagina que aquilo estreia um... Nós tivemos essa discussão ainda há bem pouco tempo. Que foi a questão de... Como evitar a pirataria. Que é... A oferecer valor acrescentado. Exatamente. É a melhor forma de evitar a pirataria. Exato. O meu serviço é pago. É oficial. É pago. Mas é muito melhor do que aquilo que tu encontras na pirataria. E tem que ser. Não tem maneira de... Os grandes jogos. Os jogos que tu és realmente fã. Tu gostas de comprar a versão. Se calhar até é de colecionador. É de colecionador. Não te ficas contente de terem o CD com o jogo copiado. Por exemplo. Opa. Eu não tenho muito conhecimento mais uma vez de Netflix. Olha sabes uma boa conversa. Sei que vai ter séries exclusivas. Aliás de... Vai estrear Daredevil daqui a pouco. Uma das exclusivas da Netflix. O Out of Cards. Exatamente. Deixa-me dizer tu o que é que eu acho da vantagem do serviço como a Netflix. Ao contrário do modelo de televisão tradicional onde estão a passar um calendário de programação que já está pré-programada à partida. É que tu acabas por ver coisas no Netflix a explorar aquilo. Quase como brincas com um browser de internet que nunca varias de outra forma. Ok? Tu podes me dizer se eu quiser ver esta série eu saco-la da internet ou... Mas tens de ter um conhecimento de causa, digamos assim. Alguém te falou dele ou... Não, não. Ali não. Ali na Netflix. Exatamente. Andas na pesquisa e acabas por ver alguma coisa que nunca varias de outra forma. Não sei. Essa é a beleza do Netflix. É a grande beleza do Netflix. É essa. Sem dúvida nenhuma. Agora claro que... É sim. Eu acho que eles têm uma coisa que eu acho bastante curiosa. Aliás, nós tivemos isso bastante presente em 2015 que foi em vez de lançares um conteúdo de semana a semana lançares logo Walls of Cards. Se não me engano a série foi lançada completa. Eu não tenho certeza. Mas por exemplo eu sei que o Daredevil vai ser lançado a série completa. Os três episódios se não me engano logo. Primeiro é um grande risco. Essa é outra grande questão. E tocando um bocado na parte de se o Netflix alguma vez vai interferir em serviços de televisão como a MEO e a NOS. Esses são os que estão mais cagados. Mas digamos que a Netflix não... Diretamente não concorre com eles. Concorrem com certos canais que lá estão. Ou seja, por exemplo, Walls of Cards sendo lançado... Ok, imagina agora a quarta temporada. Já tens a Netflix disponível em Portugal. E tu pagas digamos... Imaginemos 15, 20 euros por mês. Não sei quanto é que vai custar. Mas imaginemos que são 15, 20 euros por mês. E dão toda esta opção. Ou pagas os 40 euros ou 30 da MEO. E tens o Walls of Cards. Nem sei em que é nada que dá sinceramente. Não sei se dá. Dá, dá, dá. Mas não sei em qual. Está banacíaca. Mas pronto. Não faço o mínimo mínimo. As pessoas vão querer escolher. Ver um episódio esta segunda-feira. Semana seguinte segunda-feira. Semana seguinte segunda-feira. Três episódios, durou três semanas. Eu posso ver a série toda em dois dias. Através da Netflix porque eles disponíveis um... Esses são os hábitos dos piratas. Disponibiliza... Não, mas só tens acesso... Eu tenho colegas meus que têm calendários. Sim, sim, sim. Tu tens acesso só a um episódio por semana. Enquanto a Netflix, como que fez Walls of Cards, disponibilizou-te logo a série toda. Tu agora tens aqui a série e faz o teu desejo. Sim. Num primeiro dia de estreia. Ou seja, há cinco... É algo... Dez semanas, que se achas que são dez episódios, é que te podia dar o que a Netflix dá num. Sim. Nós tivemos isso... Isto vai aplicar, mas isto é para as empresas. Não é diretamente... Eu acho que não vai combater garantia. Mas isso agora... Mas parece que isto agora é moda. Porque, por exemplo, já o ano passado nós tivemos dois exemplos. Não a nível de séries. A nível de séries é a maioria das Netflix. Mas a nível musical. Tiveste os YouTube que chegaram à apresentação do iPhone e disseram Olha, o nosso novo álbum está disponível a partir de hoje gratuitamente para todas as pessoas com iTunes. Se vinculou-se ao meu iPhone. Teste o YouTube. Mas eles receberam a parte da Apple. Se foi uma jogada da outra vez... Sim. Mas, por exemplo... Pronto. Mas tens a outra. Tens a da Beyoncé. Em que o álbum dela foi disponibilizado. Pum. Têm aqui o meu álbum todo. Completo. E os meus videoclipes todos no YouTube no dia de lançamento. Ninguém sabia do lançamento do álbum. Ninguém sabia de nada. E foi tudo inesperado. E foi um sucesso. Sim. Ninguém sabia do álbum. Ok. Tudo bem. Mas isso também... Os Radio Web também lançaram um álbum que já não me lembro. Sim. Exato. Pagava zero na internet para fazer download. E só pagava-se se quisesses. A questão é mesmo essa. A questão é... O quão... A influência da pirataria. E isto é uma questão de... É uma batalha. É uma batalha. Eu acho que não é batalha. A pirataria já não dá de garantido. E se as empresas não tiverem a pirataria com um dado garantido, também estão meio lixadas. Sim. É um dado garantido. Têm que oferecer valor acrescentado. É outra vez a mesma história. É isso. E concordo. Pronto. E... Quantos piratas nos estão a ouvir? Sabe para fazer a morte? Espera aí. Quem é que sacou este podcast ilegalmente? Espera, espera. Quem? Eles vão já responder. Espera um bocadinho ainda. Espera um bocadinho. Não. Por favor. Mas é engraçado. Eu em princípio... Mas é uma coisa. Desculpa lá. Quantos comerciais de internet vêm vender a tua porta os canais premium e um pacote de internet ao mesmo tempo? É difícil. E o telefone? Não. Eu quero lhe vender este canal que tem estreias de filmes antes dos outros. Menina, está-me a vender um pacote de internet. É verdade. É verdade. Eu já pré-encomendei a minha. Na Austrália. Ah, pois. Pronto. Como já alguém deve ter percebido se acompanham a área das notícias de videojogos. Estamos a falar da Nintendo. Chegou-se à frente e disse... Bem, pessoal. Vamos produzir. Jogos para o Mobile passado. Não vais começar pelo NX. Ah, pensei que queres começar pelo NX. Pronto. Começamos pelo NX. Que chato. Foi da NX. Exato. Pronto. Pronto. O Pedro já pré-reservou a NX. Ah, porque como vai? A NX ninguém sabe o que é por isso. Não sei. Eu já... Olha, ainda no outro dia te vou falar isso com um colega meu. Aquele pessoal, aquelas lojas, eu lembro, anunciaram o Last Guardian e passado dois dias já estava a ser pré-reservado, já estava para pré-reserva em algumas lojas. Eu agora imagino aquele pessoal que pré-reservou o Last Guardian na game e agora que a game fechou vai... Olha... É a minha pré-reserva. Ah, eles devem ser restrecidos por isso. Eles deixam dinheiro lá para pré-reserva logo? Sim. Sim, é um... Um euro ou um euro. Às vezes mais. Sim, sim, mas a questão é que tu não tens uma data de lançamento. Não tens nada e já fazes pré-reserva. Hum... Afinal, também faz. Eu estou a dizer toda a gente. Zelly. Eu estou a dizer toda a gente. 2015. Claro que sim. Andcharta também devia estar para 2015. Mas estamos a falar de um NX, não é? Sim, lá está. É estar a fazer pré-reserva de uma console que tu não sabes nada. A única certeza que temos da NX é o facto de ser um new concept. Foi a única coisa que é um hardware de novas gerações dedicado a jogos e é um novo concept que abre, que dá alguma solidez àquele rumor que falava de uma consola que misturava com as portáteis, com as consolas de sala, que seria um novo concept. Ou então a Nintendo vai nos mostrar outra coisa completamente diferente. É a única coisa que sabemos da NX e temos valores de produção aqui em direto. Não sei se conseguem ouvir. Sim, sim. Silêncio. É o quarto elemento. Que bonito. Voltando a Nintendo. É pá, não sei se queres dizer alguma coisa da NX. Da NX, não. Eu recordo-me agora de ter feito uma notícia de eles terem feito uma parceria qualquer com Panasonic. Qualquer coisa assim, por causa de um vidro. De um vidro. Pá, já não sei dizer muito bem. E na altura falou-se que seria para a nova consola. Que era um vidro com formas circulares. Sim. Não sei se eles vão encaixar qualquer coisa aí, mas mesmo com esta patente deles não acredito que... Não consigo pensar o que é que poderá ser o novo concept. Não, não faço a mínima. André? É uma coisa muito... Não, assim... O que eu acho... Acho que aqui a notícia do NX é uma consola nova. Eles disseram que iam apoiar a Wii U na totalidade e acho que nos últimos anos finalmente as pessoas podem dizer não e finalmente as pessoas podem dizer a Wii U tem conteúdo. E é tipo... É impossível alguém dizer a Wii U não tem jogos. Ah pá, por favor. Não venham com coisas. Tem esses Super Smash Brothers que lançou o ano passado. Mario Kart. Tem o Shadow Knight. Tem o Shadow Knight. Mas esse agora é um vendido. Esse agora foi para a Xbox e para a Playstation por isso. Não, mas é Mario Kart, Super Smash, Mario World... Mario World 3D. Há conteúdo. Tu vais ter agora o Kirby. Tu vais ter agora o Kirby. Cap'n Toad. Que quer um bom jogo. Tem o Piccolo Freeze, Wonderful One and One. Há tantos exclusivos deles. Sim, sim. É a questão mesmo. 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 É o passado. Muito tempo. Há muito tempo. Sempre em Novembro. Ou a outro. É a questão. Aqui acho que a grande notícia não é eles virem à frente e dizerem estamos a produzir uma nova console. Ok. Aí até eu acredito que a Sony e a Microsoft já estão a pensar na próxima console. Já. A questão aqui, para mim, a notícia é como é que alguém é capaz de pré-reservar alguém branco? É uma questão de tempo. Mas acho que a Playstation e a Microsoft vão passar definitivamente para empresas de serviços. Não sei quanto tempo vai demorar. Não sei se ultrapassas este ciclo. Não sei se ultrapassas este ciclo. Mas pronto, ok. Tudo bem. Eu não quero comprar jogos digitais. Nem eu. Mas é o futuro. Não há nada a fazer. Não. Não é o conteúdo streamer. Não é o conteúdo streamer. É só o Playstation Network. Compras digitalmente e compras. Não. O Playstation não, velho. Só que trazem um código. Sim, sim. É o streamer. Ok. Isto eu vou dizer, provavelmente, se calhar o partido. Não sei. Não sei. Não faço a mesma ideia. O streamer é certo. Sim. Eu, de nós os streamers sou mais novo, mas... Eu não me consigo ver a deixar de ir a uma loja ou de esperar pela encomenda do correio de um jogo. Abrir aí o envelope e estar lá. Mas vais continuar a ter-se. Venham com um código dentro. Como um Shadow of Light. Ah, exato. E mensagens. É da vida? Então, já viste o que tu consegues poupar em fabrico? Belas memórias comigo a soprar para as cassetes. Eu fabrico uma ZP para o ambiente. Já disse. Esse também é difícil de comprar. Foi difícil de comprar. É ainda na Nintendo? Ainda na Nintendo. Passado se calhar para... Esta sim é para mim a mais. Eu sou sincero. A minha perspectiva da Nintendo é que eles dão um passo atrás e dão um passo à frente. Que é de género. Foram os últimos a admitir o HDMI das 3 consolas formador. Só agora na Wii U é que temos o HDMI finalmente. 1080p dos jogos. Senta fezes. E temos... E foi a introdução do Gamepad. Ou seja, um passo à frente um pouco tardio e a introdução do Gamepad. Assim, da mesma forma, como foi o emote das 3 consolas, era a única que não tinha agrada em mim. Mas tinha o emote que era a que distinguia. É assim... Isto do mobile já não era esperado dado à companhia que é. Pelo menos para mim. Toda a gente dizia... A Nintendo, quando for para o mobile, domina por completo. Acho que até... Nós tivemos essa discussão até com os amigos. Quando eles decidirem produzir as personagens deles em figuras NFC, eles dominam. E é verdade. Já digo isso para há 4 anos. Desde que apareceu no Skylanders. Exato, é isso. Não percebo como é que... E há outros exemplos de companhias e marcas que podem fazer agora não. Porque o Star Wars foi para a Disney. Bem, adiante. Sim. Vai acabar por aparecendo. Ah, claro. Pego ele. É uma posição da Nintendo um bocado surpreendente, podemos dizer assim. Porque fazer um título para consoles, sejam elas portáteis ou não, é completamente diferente de um para fazer para o mobile. Porque o mobile tem que ser num jogo que seja acessível. Há main. Há muitas coisas diferentes. Completamente acessível. É a diferença entre fazeres um jogo em que... São sempre mecânicas completamente diferentes. E não podemos recusar. Por exemplo, se calhar o jogo que foi mais jogado até hoje nos smartphones e tablets. Talvez um Candy Crush ou um... Angry Birds. Angry Birds. Ou Clash of Coens. Ou seja, são coisas completamente diferentes daquilo que nós estamos habituados às consolas. Que cada vez mais aproximam-se. Sim, mas agora imagina... A verdadeira questão aqui é que tu, se nós formos olhar para trás... A 3DS, e mesmo a DS, tem das melhores librarias de jogos. Das melhores, das consoles portáteis. Se não a melhor. É a rinha da portáteis. Sim, ok, tudo bem. Mas nem é isso. Eu olho para ali, tens Final Fantasy, tens Pokémon, tens Mario, tens Zelda, tens... São jogos... São fantásticos. Estás a traduzir library diretamente para português. A melhor biblioteca de jogos. Sim, library. Mas é estranho e ao mesmo tempo percebe-se bem. Mas porquê? Porque é que tinha uma biblioteca tão ampla? Porque tinha uma base de jogadores muito grande e toda a gente queria produzir para elas. É o que está a acontecer agora com o PS4. Toda a gente quer produzir para o PS4 porque tem uma base de utilização ampla. Inicialmente, quando começou a geração, toda a gente disse que foi cautelosa. Não, eu vou lançar o meu jogo para a geração anterior e para esta. Mas vou lançar para a geração anterior também porque tem uma base de utilizadores muito maior. Mas a aceitação das pessoas por esta geração foi tão grande que as empresas se rápidamente começaram a bater. Mas o Pedro ficou num ponto interessante que é o facto de mais de metade desses jogos não se consegue produzir para um telemóvel ou para um smartphone. Isso foi a grande decisão da Nintendo com esta notícia. Foi quando eles disseram que iam fazer jogos originais. Exatamente. Se eles quisessem fazer fortes. Claro, não consegue. O Iwata disse mesmo isso. Que não consegues fazer um porto de um jogo. É muito complicado. E mesmo que conseguisses o resultado seria sempre pior à produta original. O que é um tiro no pé absoluto para a Nintendo. E o Iwata, o Satoru Iwata, disse mesmo que isto é uma jogada e eles não estão sozinhos nestas jogadas. Percebes? E foi como ele disse isto é uma tentativa de imprimir dinheiro. Sim, eu estou. Repara. Sim, também. Mas eu falo um bocado para mim. Eu falo um bocado para mim. A primeira consola que eu tive, não que joguei, que tive, foi a Super Nintendo. Aos meus 4 anos, 3, 4 anos, já não me recordo. E para toda a gente começou com Nintendo. Eu comecei com o Sega, mas eu sou fã da Nintendo. Mas imagina, agora o que é? Eu vejo, pelo menos vejo pelos meus primos mais pequenos, nenhum deles tem uma consola em casa. Tem todos um tablet ou computador. Não! Tem um tablet ou o telefone do pai para jogar. Sim, claro. E agora tu introduzis as personagens, na nossa geração se calhar foi mais fácil introduzir personagens como o Mark, o Mozilla, o Donkey Kong etc. Para estas pessoas é mais complicado, para estes pequenos que andam aqui. Ou seja, quando tu introduzis as aplicações e os jogos com o Nintendo, embora não sejam os jogos, é o sítio certo para buscar pessoas para a Nintendo. Sem dúvida alguma. E agora, aqui acho que é um dos pontos que é mais interessante. E acho que ainda ninguém falou disto, por mais incrível que pareça. Mas tu consegues jogar Skylanders num tablet. Então agora não vais conseguir realizar os amigos. É das melhores jogadas. Claro que vais usar os amigos. Porque vais. É mais uma forma, agora em vez de, por cada jogo, comprares dois amigos, compras três. Porque vão ir para o tablet. E vou pegar aquelas palavras do Aníbal. Não vai ser o puto em casa que quer aquilo. Vai ser o pai. O pai vai dar aquela salva. O pai vai chegar lá. Isto! Isto, sabes o que é? É a melhor personagem do mundo. É um canalizador. Claro. Exatamente. Não tens problemas. Sem dúvida nenhuma. E morres de infância. Exato. Exato. E o puto. Mas quem é que é este gajo gordo? Eu tenho aquele Alice Canada. Que goste de ter uma coisa introduzida pela... A Activision. A Activision. Não, a Activision. Os Amiibus foram um sucesso, assim, de forma vulgar. Sim, sim. A Nintendo foi um 2.5 Amiibus por cada jogo. E é isto? Estás a brincar comigo? E é isto? Epá, eu duvido um bocado desses números. Não sei. Eu sei que são números ofensiais, mas... Ah, eu não duvido nada. Aqueles... 2.5! O Aníbal já tem partes em casa e ainda não comprou nenhum jogo. Agora pensa. É o Aníbal. Interessa? Mas eu não sei quantos estão. As pessoas estão a comprar os Amiibus. Mas as pessoas compram os Amiibus. Para... Para ter. Não é para usá-los. Para chegar. Nem os tirei da caixa, não. Exato. Homem! Homem! Na intenção de tirar. É o tipo de tirar. Oh, que caralho. Ou seja, tu tens ali conteúdo que nunca vais usar. Vai... Às festinas. Olhar assim para o escritor. Caralho. São bem lindos. Mas isso é um golpe baixo da Nintendo. Ah, a liga magnética que eles põem por baixo da Nintendo. A base. Sim. E o número na caixa. Toma! É um beijo. Porque tu se tiveres o 3, 4, 5 e o 7, tu olhas para aquilo e dizes falta a lei qualquer coisa. Eu sei. Pois é. Não, mas acho que é uma jogada muito importante. A entrada do mobile da Nintendo faz todo sentido. Só não foi mais cedo porque é uma empresa estupidamente conservadora como qualquer empresa. Sim. E no momento tem o Miyamoto no... Por enquanto. Por enquanto. Sim. Mas ele está bem onde está. Isso também é verdade. Ah, sim. Ele está bem onde está. Sem dúvida. Olha, se calhar é o Kojima para lá para o mobile. Está bem. Adeus. Por acaso estes nós tivemos um comentário qualquer. Sim, sim. Foi... Não sei. Tens que ver aí. Já não me lembro. Mas acho que é o Immortal-san. Não quero estar aqui a dizer as neiras. Não. Que foi o... Exatamente. Que ele disse que era uma jogada do Kojima era porreira ali para a Nintendo. Ah, não. Porque estás a... Não? Não foi isso que ele disse? Estás a sair de uma prisão e estás a ir para a outra. Mas não foi isso que ele disse? Não. Não? Então o que é que o Kojima vai lá fazer? Vai fazer coisas novas. Mario, Zelda, Metroid... Não vai nada. Tu vai fazer coisas novas. Estavas a descambar mesmo, então. Descambar? Então isso é um podcast da agenda. Não foi isso. Eu não sei. Nós obviamente não vamos fazer perguntas e respostas agora, mas podemos... Não. É assim. Isso fica para o final. Acho que é terminar e já concluímos. Mas a verdade... Eu acho que a jogada é brilhante. Acho que facilmente consegues implementar e fazer um jogo especial para smartphones. Eu não sei fazer jogos. Com... A Nintendo. Com Marios e... Eu vi isso mesmo. Mario Paper RPG. Mario Paper, Mario Maker, Pokémon. Pokémon é dos temas mais simples. Há tantos jogos. Há tantas cópias, neste momento, nas bibliotecas de... O modelo de Pokémon funciona bem. Mas, por exemplo... UpStore é absurdo. A execução de Mario, acho que não. Acho que não funciona tão bem. Tudo que seja... Não, não, não. A questão é que eu estou a dizer. Imagina, fazeres algo tipo Candy Crush. Tipo Angry Birds. Ou algo do género. Algo simplório. Mas com o conceito da Nintendo. Chamos simplório. O Dasgars por trás desses sistemas estão... Está muita complexidade. Eu só não queria acelerar a pessoa deste momento dos teus telefones e e-mails da Nintendo. Porque devem estar a receber mensagens de produtores em peso para saliarem a Nintendo para entrar nestas jogos. Ou de mobile. Sim. Não sei. Sei que é um espaço, um espectro. As pessoas nem têm bem consciência da diferença do espectro que é o gaming dedicado, aquele que nós amamos, sempre amamos e os smartphones. As pessoas não têm bem noção da diferença. Nós não somos um mainstream. Por mais que sejam de um grupo muito grande, cada vez maior, ainda bem, os smartphones são um bicho completamente diferente. Foi uma bomba. Foi algo de repente. De repentino mesmo. Assim como a Steam quase. Foi algo que de repente ficou inerente nas pessoas. O smartphone, claro. Sim. Lá está. E não. E mesmo a produção. Já se passa mais tempo a olhar para o ecrã no smartphone da televisão. Não pensei isto. Aqui mesmo é a produção de conteúdos já que está nos smartphones. Tu tens uma data deles. O Artstone saiu para PC. Mas tu mal começaste a pegar nas cartas ali, a arrastar com o rato para jogar. Foi designado para tablet. Isto vai sair para smartphone barra tablet. Sem sombra de dúvidas. E é o sucesso que é. Aliás, nós já tivemos essa discussão. Eu só não jogo Artstone no pequeno computador. Porque se fosse um smartphone, eu ia para a cama, estava com o computador desligado e estava a jogar Artstone todos os dias. O designer responsável lá pela Team 5, a beleza responsável pelo Artstone, disse que o sucesso do jogo foi para lá de qualquer das milhares de expectativas que acompanhei assim. Sim. E de lembrar que o jogo foi proveniente de um TCG que foi um fracasso. Qual TCG? Doou? Ah, não foi proveniente. Porquê que foi proveniente? Porque esse é mesmo o TCG, o Artstone. Sim! Mas é isso! Tu tens a base e provou-se que não era um sucesso. O Artstone não acrescenta nada aos TCGs enquanto modelo. Nada. Tu és jogador de Magic que sabes bem. Não acrescenta nada. Sim, sim. Simplesmente havia um buraco ali no TCG digitais. Havia espaço para entrar. Um bom TCG digital. Já que estamos na era digital, já não vou andar com cartas atrás de mim. Não é que não tenho idade para isso, mas... Foi um lançamento no momento certo. Mas já... Sim, sim, sim. Eu também acho. Também acho que sim. Foi o boom porque foi no momento certo. E depois tem uma franquia fortíssima atrás. Uma máquina de marketing. Fazer dinheiro. Claro. Mas não vamos falar de Artstone porque é só para a semana. Não. No início do próximo mês que sai. Não. Para a semana é Bloodborne. Eu falo da nova aventura. Bloodborne. Bloodborne. Ainda não sabemos quem vai fazer a análise de Bloodborne, mas... Para ser aquilo André. Não faço ideia. Acho que é um super fã. Não. Logo sim. Continuando. Continuando. Não há mais nada para contar. Sim, não é. Continuando. Temos que despedir e trabalhar. Sim. Verdade. O podcast está a ser gravado de manhã. Começou por volta das nove. Por isso. Oito e meia, não. Ficamos já a saber os nossos horários. Este foi o primeiro episódio. Vamos ver se começamos também a ouvir os nossos... Os nossos ouvintes, sim. Comentem mesmo. Não tenham problemas em comentar. Deem algumas dicas. Façam perguntas. Quando nós tivermos perguntas suficientes, se calhar até podemos fazer um podcast no fim 20 minutos a responder à comunidade. Sem qualquer tipo de problema. Isto é apenas o começo. É, como nós dissemos, um buraco também aqui em Portugal, se calhar. Não temos, assim, muitos podcasts. E é algo que, de facto, faz falta. Provavelmente, à medida que nós vamos avançando, vai haver mais mixórdia. Digamos assim. Mais abacalhar. E digam-se, somos muito difíceis de aturar. Ah, sim, sim. Sem problemas. Eu aturo a nível. Eu sei o quão difícil é aturá-lo semanalmente. Não, mas sem problemas. Isto vai começar a pescar aqui um símbolo. É o símbolo que nós estávamos a pensar a pôr. Mas não sabemos se é demasiado agressivo. Não precisa estar correndo no ar. As pessoas não estão a ver. Como não? Eu estou a ver. É o que é interessante. Isto para escolher um nome para o podcast. Ah, sim. Podem dizer, podem começar a sugerir nomes. O único nome que nós tivemos... Ai, não. CTTT. CTTT. Sim. Eu botei no CTTT. CTTT. Que significa cavaleiros da tábua toda torta. Não. Que significa... Cavaleiros da tábua toda torta. Ah, sim. Isso significa. Pronto. Eu sou um cavaleiro da tábua toda torta com orgulho. CTTT. Oh, vá lá. Não. Vamos acabar. Por favor, alguém que ponha outro nome nisto que não... Eu não concordo com esse nome. CTTT. Eu preferia como está aqui a pescar outra vez. CTTT. 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 Já lavei os dentes hoje. Hahaha. Essa é a mesma piada. E era bom, mas pronto. Continuando. Pessoal. Obrigado por nos acompanhar. Sim. É o primeiro. Apesar de chamar-se episódio zero. Vamos apenas despedir. Eu sou o André Henriques. Eu sou o Aníbal. Eu sou o Pedro. E não se esqueçam. O 8 e meia Sport TV1. Malta, até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau. 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 Tchau.